Sabe onde eu tô? Decorita! São três andares com muitas opções de móveis pra vocês. Eu vou começar mostrando essa promoção. Esse sofá retrato e reclinável, a coisa mais linda, 12 parcelinhas de 99 reais, gente. Dá pra acreditar? E aqui não tem só sofá não, viu? Vou mostrar pra vocês aqui. Tem muitas opções de mesas de jantar, aparador, poltronas e tudo pra decorar sua casa nova ou pra reformar aí sua casa, né? Outra promoção aqui, William, mostra pra gente. Esse sofá de canto aqui são cinco lugares, 12 parcelinhas de 159 reais. Você não ouviu errado não, viu? Esse sofá de canto, cinco lugares, 12 parcelinhas de 159 reais. E tem muito mais. Vou mostrar mais um sofá pra vocês que tá aqui na promoção. Esse aqui, ó, retrato e reclinável também, 12 parcelinhas de 229 reais. É a Decorita planejando seus espaços e liberando os seus sonhos. A gente fica aqui, ó, na Raposo Tavares, quilômetro 19. E o telefone é 4508-7338. Decorita, vem pra cá.